Ok E que está nos falando desta experiência Que já desde 2007 Vem se desenvolvendo E reunindo cada vez mais pessoas E construindo cidadania É uma forma de se fazer De civilizar as pessoas Isso, é bem bacana no projeto Porque as pessoas chegam Um pouco cruas, digamos assim E a partir dali Elas começam a conhecer Sobre a realidade dos animais abandonados Porque todos os animais que participam Do projeto foram resgatados por maus tratos Então elas acabam conhecendo Sobre os benefícios da castração O porquê você deve castrar o seu bichinho O porquê você deve adotar e não comprar Então essas pessoas Passam a ser conscientizadas também De uma certa forma E levando a informação para os seus amigos Para a sua família, isso é muito positivo Ana, agora vamos desmistificar Algumas coisas Conta-se por aí que castrar O animal Ele vai ficar obeso Não Você já ouviu isso? Sim, existem várias lendas por aí Vamos desmistificar essas lendas então Isso não é verdade? Não, não é verdade A castração é um procedimento cirúrgico Indolor O animal é anestesiado Ele vai embora para casa no mesmo dia O pós-operatório é super tranquilo Ele não vai ganhar peso Enfim, ele não vai mudar O animal, a sua personalidade O que se diz isso? É por falta de informação mesmo Por ignorância A castração só traz benefícios Você pode pensar Que você vai estar castrando o seu animal Apenas para controlar Tanto para a academia Como para o cachorro Sim, sim, para os dois As pessoas pensam Que a castração é só É positiva apenas Para controle populacional E muito pelo contrário É muito além disso A castração é um benefício Inclusive para a saúde deles Inclusive as pessoas podem confirmar Com seus veterinários Porque eu não sou veterinária Enfim Sim Mas podem confirmar Com algum profissional da área De que a castração Ela reduz Uma série de doenças Como o tumor de próstata Nos machos Reduz o tumor de mama No caso das fêmeas Acaba com o tumor de útero Porque é retirado o útero Então enfim É uma série de benefícios No caso da cadelinha É retirado o útero todo Isso, então o que acontece O cio é um desconforto para o animal Ela não vai mais passar por isso Como é para qualquer um É, para os machos muito mais Porque muitas vezes Eu digo qualquer um Entre nós mesmos Sim, exatamente A gente sabe que mulheres Sim É um desconforto Desconforto, um transtorno Exatamente E para o mundo animal O mundo animal é a mesma coisa O que acontece O macho fica muito excitado Quer fugir Nessa fuga ele pode ser atropelado Ele pode sofrer algum tipo de violência Ele pode ser envenenado Ele pode não conseguir Achar o seu caminho de casa Eles ficam agressivos Quando eles não conseguem Porque é um instinto de reprodução Então se ele não consegue Cumprir esse objetivo Ele fica agressivo Então você acaba com tudo isso Bom, é possível até que um cão Um cão macho Fique mais até mais calmo É, a personalidade não muda Porque ele não terá essa demanda Exatamente O que vai mudar na personalidade é essa Ele vai ficar mais calmo Porque ele não vai ter esse interesse De fugir e tudo mais Você falou que existem milhares de mitos Quais são os outros Que eu não conheço E que as pessoas possam É porque as pessoas Os humanos colocam as suas neuroses Nos animais É verdade Então, por exemplo Que o cão macho vai ficar Vai virar Ficar afeminado, por exemplo Olha quanta besteira É dito isso, né? Nossa Por pessoas muito ignorantes Mas que coisa Existem muitas bobagens faladas por aí Por pura falta de informação E as cadelinhas, hein? O que que dizem por aí Com castração? Na verdade, eu acho que na cadela As pessoas pensam que é Contra a sua natureza De que ela nasceu para reproduzir mesmo Fala-se isso Outra coisa É muito cara a castração Que é, neste caso, é de graça Vamos deixar claro isso aqui Existem preços sociais Vários veterinários são parceiros É quando você adota um animal E você tem como comprovar isso Em termos de adoção As ONGs fazem muitos eventos de adoção E com termos de responsabilidade Você comprovando que você tirou um animal da rua Você consegue a castração social muito facilmente Existem muitos veterinários Inclusive, mais uma vez, eu coloco a OBA Para orientar essas pessoas E este veterinário, quando faz? Ele está ganhando de alguém? Ou ele também entra nessa? Cobra um preço social Um preço social Para o custo do material e tudo mais Geralmente o valor vai de 50 a 65 reais Preço social O valor normal de uma castração É de 200 a 250 Depende tudo do peso do animal Mas em torno disso Bom, vamos falar de números Quantos animais você já conseguiu castrar Nesses 2007 para cá? A prefeitura de Florianópolis Já castrou mais de 25 mil O número é além disso Eu não sei te dizer exatamente o valor Mas são muitos São milhares Milhares de animais Bom, isto no universo de cães abandonados De população carente Certo Mas uma vez esses cães abandonados Por exemplo, eu na minha rua Eu tenho um cachorrinho que é de todo mundo E ele foi recolhido e foi castrado A cabelinha foi castrada Mas ela voltou para as ruas Sim E como é que é feito o procedimento? Ele é recolhido, volta para as ruas O que acontece neste projeto Cão Terapia? Ah tá Cão Terapia funciona no canil municipal da nossa cidade Junto aos animais que foram resgatados por maus tratos Todos esses animais tiveram um passado Muito infeliz nas mãos de alguns humanos Essas pessoas respondem por isso Felizmente até hoje 100% de êxito nas punições Infelizmente as punições são muito brandas Mas as pessoas acabam pagando por isso Com cesta básica e trabalhos comunicados Eu fico imaginando o constrangimento de uma pessoa Que passa por um negócio desse É um constrangimento realmente O que o sujeito vai dizer para o filho? Tá ensinando Os mentos O filho vai fazer isso com ele Abandoná-lo na velhice A maltrata-lo Aliás, isso explica muitas coisas que acontecem na própria família Sim, exatamente Violência vem E quem tem cachorro dentro de casa Sabe o que é a importância de um cão dentro de casa Exatamente Tem peso de filho Eu vivo falando isso Exatamente Um ar com um animal de estimação Obviamente que eu estou falando daquele animal Que é inserido na família Não naquele que é maltratado e ignorado no fundo do quintal Mas esses que estão inseridos na família Eles deixam o astral mais leve, mais divertido Eles têm a capacidade de neutralizar as nossas tensões Os nossos estresses E outro detalhe Um cachorro E olha, não estou exagerando Um cachorro pode resolver problemas familiares De doença Até de doença Depressões Problemas familiares Relação de marido e mulher Exatamente Eu tinha até que eu ouvi um amigo contar Que ele resolveu uma briga com a mulher Que estava brigado São as coisas de casal E aí um foi fazer um carinho no cachorro E se desestressou Veio a mulher Começou a fazer junto Daqui a pouco estavam os dois Brincando com o cachorro E o que nós estamos brigando aqui? É verdade O animal tem esse poder Tem esse poder? Tem, tem Ele transmite muita alegria Ele tem muito amor incondicional pelos humanos Isso acaba deixando uma energia muito agradável no ambiente E socializa crianças também Socializa as crianças O animal ensina muitas coisas para as crianças Como lealdade Fidelidade O amor incondicional Os cuidados básicos Porque a criança tem que ter responsabilidade com o seu animalzinho De dar comida na hora certa De dar água limpa De dar os remédios Se ele estiver doente Então a criança Ela está aprendendo muitas coisas Bacanas com aquele animal Sem saber até E o contrário também A gente vê a sensibilidade dos animais Como eles reagem Quando acontece alguma coisa em família São muito sensíveis Eles Acontece de alguns animais Chegarem no canil municipal de Florianópolis Porque os seus tutores faleceram E eles ficam em luto Eles ficam em luto mesmo Eles ficam deprimidos Bom, há uma história De um cachorro aquita Eu tenho inclusive um aquita Eu sei dessa história Por conta disso É uma história que até hoje No cinema É, no cinema Mas dizem que é real É verdadeira Ele ganhou uma estátua Ele ganhou uma estátua Que o seu cão teria O seu dono teria morrido E ele ia todas as vezes ao trem Até O seu dono pegar o trem E ele voltava para casa E um dia O seu senhor morreu E ele passou a ir O resto da sua vida esperando O resto da vida esperando Fidelidade Que coisa incrível É bonito isso É, e você não costuma encontrar isso No ser humano É verdade Só um cão mesmo Bom, eu próprio tenho uma passagem Eu conto sempre para os amigos Isso Eu, uma certa vez Eu discuti com o meu filho Aquelas discussões, né Que de vez em quando a gente tem Já filho grande Já namorava mais em casa E tal E ele saiu de casa Assim, a gente meio Brigado Entremecido E o meu cachorro Ficou o tempo inteiro Assistiu a briga No meio da sala Deitado ali E tal Assistiu a briga Ele passou uma noite Vomitando Mal Aquilo atingiu fisicamente Não conseguiu dormir E eu fiquei acompanhando aquilo A madrugada toda E no dia ele amanheceu Meu filho voltou A gente fez um churrasco E tal E nada mais aconteceu com o cachorro Ele não tinha nem comido Era aquele mal estar Mas era o mal estar É engraçado que só quem tem um animal de estimação É que vai entender a nossa conversa É verdade Porque eles realmente são membros da nossa família E sofrem com essas situações Até fisicamente É verdade Bom, que papo gostoso esse, Ana Bom, vamos repetir os telefones aqui Para que as pessoas que tenham intenção aí De ajudar os peludinhos da rua Isso Eu vou passar os telefones primeiro Da diretoria do bem-estar animal Que é um órgão da prefeitura de Florianópolis Que realiza castrações gratuitas Para a população carente E para animais abandonados Desde que tenha o apoio de um protetor no pós-operatório O telefone é 3237-6890 E 3234-5677 Eu vou deixar agora o nosso site da Oba Floripa Para as pessoas terem mais informações Do projeto Cão Terapia E de algumas outras ações da ONG Que é obafloripa.org A Cão Terapia acontece todos os sábados à tarde A partir das 2h30 no Canil Municipal da nossa cidade Que fica no Centro de Controle de Zoonoses Fica no CCZ Que fica ao lado do cemitério do Itacorubi Na SC401 Em frente agora àquele hospital novo Exatamente Bem ali mesmo Tá bom então Ana Vamos repetir os dois telefones aí 3237-6890 3234-5677 E o site Obafloripa.org Melhor impossível Ana Lúcia Martendal Muito obrigado Eu que agradeço E fique sempre A vontade de voltar a este programa Para dar essas boas notícias aí Tá bom? Obrigada É um prazer Muito obrigado Foi a Ana Lúcia Martendal Diretora da organização Bem Animal Idealizadora deste projeto Cão Terapia Foi dito tudo De bom aí Agora fica na consciência De cada um Claro Uma olhada Para o seu cão Ou para quem Para os cães da rua também Vamos construir Esta cidadania Foi o programa de hoje O Guarujá Entrevista Volta numa próxima Até lá